Moradores da comunidade rural do Jacaré, cerca de 22 quilômetros da cidade de Sabinópolis, esperam há quase 20 dias pela recuperação de uma ponte sobre o córrego. A ponte cedeu na última enchente no dia 30 de novembro. Desde então, moradores precisam improvisar para conseguir atravessar o local. De acordo com o secretário municipal de obras, a situação está crítica em grande parte da área rural devido ao período sequencial de chuvas intensas. Mas como a extensão territorial é grande, a prioridade é recuperar os acessos das estradas principais.